olá meninas olá meninas mais um vídeo de receber a nós vamos lá no bairro alto agora olha o pato olha o louco curtiu né já esquentou já esquentou esse tio Lima é doido sai do celular capeta é vai pensando que é fácil vida de Lima igual o Pia falou lá motoboy de luxo eu não conto que sou motoboy de luxo quase isso olha o jaguarzão velho o jaguar XF não arrega a sua portinha pós 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 eu rodo errado aqui cara tá com cara que vai chover velho você viu ainda bem que não tá do lado do cara partiu casa nossa você de novo tá indo aonde? você tava no SIC? você tava no SIC? eu tava então me encontrou de novo? quem é você? nada só uma pessoa qualquer cruzou com você eu não tô falando ficou vermelha tchau tchau vai ai vou pro esse lado aqui quem é você? quem é você moço? seu chato Olha lá a titanzeira Imagina, hein, tá no meio Curtiu, né? Curtiu, né? Dá uma olhada no canal lá depois Esse motoboy é pia ou é o motoboy de luxo aqui? Hehehe Vocês já notaram uma diferença entre Moto filmador de barulho e moto filmador de verdade? Nossa, Lima, qual a diferença? O filmador de barulho, velho Vai estar o último giro da moto Moto filmador de verdade fica aí, ó Na metadinha Ai, que limpa para o design Tô nem aí, velho São tudo uns Uns Maria Acelerador Brape, 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 brape É só brape, brape Aqui, ó, ó, ó Ah, velho São tudo uns frouxos Bande de Maria Acelerador É brape, é brape, 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 brape Ah, vai para a moça, velho É que você vai falar da verdade Flow esbueno Ó, me diga que flow esbueno Ah, Thiagão, você é foda pra caralho Brape, brape É para ganhar mais cavalaria Brape, 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 brape Quantas bombadas você dá Né, Bivalino? Não, eu sei que ela é outra pessoa E eu fui